Meu Deus, olha o urso! Ui, 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 ui! O urso vai me pegar, não! Ele tá muito perto de mim! Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal. Explosão de like, explosão de like, explosão de like! Bora lá! Pedro, let's play! Ok! Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Roblox, e é de terror! E o nome do jogo é Bear! E é alfa, eu acho. Bear Tutorial. Tem 3 minutos e 47 minutos. Keep an eye. Ó, tem gente dançando aqui. Que engraçado esse cara, ó! Meu Deus, ele tem uma cara na barriga aqui, ó! Ele tem uma cara aqui no corpo e uma cara aqui. Tem esse cara aqui, bizarro. Tem esse cara com a manopla do infinito! Cara, tem a manopla do infinito! Que legal! O cara é o Homem de Ferro e ele é chifrudo. Ele tem um chifre nos olhos. Tá, tem que fugir do urso. Isso que eu entendi. Tem que fugir do urso. Tem um cara aqui. Meu Deus! É o Void do Minecraft. É o Void do Minecraft. Não, eu queria botar. Eu sou o Survival. Eu vou ser assistido. Não, tô querendo que eu vou viver. Tá, eu vou ser assistido? Como assim? Calma aí! Eu acho que o urso vê a gente, só que ele não sabe a direção. Tipo, expectar. Eu acho que é isso, né? Isso é o quê? Ah, tá. Estamina. Queijo! Pra que serve o queijo? Não sei. É vida? Deve ser pra vida, né? Estamina! Serve pra estamina, ó. Come o queijo. Não, não deu certo. Não, queijo. Pra que serve o queijo? Eu não sei. Nossa, já morreu um! Meu Deus, meu Deus. Vai, queijo. Me protege o queijo. Tem um cara aqui. Tem um cara correndo? Tem uma mulher correndo. O urso tá ali? Não sei. O cara tem barra de ouro. Olha o urso aqui. Tá, é... Puzzles. Tem puzzles. Tá bom. Vamos ver. Meu Deus. Meu Deus. Olha o urso. Ui, ui. Que bizarro. Ele é muito bizarro. Ele fica dançando. Olha o urso. Ele tá dançando. O que que é isso? Que engraçado. Ele fica dançando. Nossa, ele é muito bizarro. Ele é assustador. Só que é engraçado porque ele fica dançando. Ui, 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 ui. Sai, urso. Sai, urso. Socorro. O urso tá atrás de mim. O urso vai me pegar. Não. Urso. Urso tá atrás de mim. Não. Sai, urso. Sai, urso. Sai, urso. Ele é rápido, hein? Come o queijo. Come o queijo. Hum, eu não sei o que que o queijo faz. Ai, corre, 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 corre. Ui, 16, 17 tem que carregar. Ele tá muito perto de mim. Ui, corre, 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 pula, corre, pula, corre, pula. Ui, 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 o queijo, o queijo. Não, não. Ai, ele tá muito perto de mim. Socorro. Ui, 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 ui. Meu. Meu Deus. Que difícil. Deixa eu expectar. Eu não entendi esse negócio de puzzle. Ó, tem inventory. Ah, skins. Vamos equipar. A skin do urso. Aqui o efeto. Já tá equipado. Tem shop. Tem vários tipos de urso. Tem o urso morango, tem o urso bob. Nossa, que assustador, hein? Caraca. Nossa, eu vou... Meu Deus. Até tem uma coisa. Olha o número. Meu Deus. Olha o número. Quanto custa. Meia, meia, meia. Tem esse também. Ua, ha, ha, ha. Tem o time for six. Ah, não é assustador. Nem é esse daqui. Não sei. Esse também não. 500. Eita, esse é de mil. Que engraçado ele. Tem um zumbi também. Tem o cheese. Ah, ha, ha, ha. E eu achei um queijo. Eu não sei o que que quer dizer esse queijo. Oh, o urso. Não, ele é bizarro. Olha o pescoço dele assim, ó. Morreu. Faleceu. Ui, olha a visão do urso. Nossa, a visão do urso é bugada. Olha, tem que ser assim, ó. Eu tô atrás de você. Eu tô atrás de você. Eu estou atrás de você. Ó, o urso só dançando. Tipo, me dá um abraço. Ou vamos dançar juntos. Meio assustador. Ah, vai morrer no mesmo lugar que eu morri. Não morreu. Ui. Parece que o cara morre. Ela pulou o urso. Game over. O tempo acabou. Tá. Olha. Tem um formigo. É um formigo. Um formigo. Um urso. Olha. Ele tem a mesma camiseta. Que legal. Ih, deixa eu ver. Eu acho que não dá pra escrever. Deu aí. Deu. Salve. Que legal. Olha. Ó, agora vamos. Eu sou puzzle. Tá. Puzzle. Onde que ficam os puzzles primeiro. Isso que eu tenho que saber. Tá tudo preto e branco. Meu Deus. Tá tudo preto e branco. Tá tudo. Que que é isso? Que que é isso? É um puzzle? Deve ser, né? Um puzzle aqui. É um puzzle. Eu acho. Não, não é um puzzle. Ué. Tem um cara aqui. Bizarro. Tem um cara aqui. Bizarro. Brilhando. Tá. Tem um monte de gente ali. Bizarro. Com a cabeça piscando. Qual é o puzzle? Quero saber qual é o puzzle. Nunca vi um jogo de puzzle. Assim no Roblox. Aqui. Aqui. Deve ter um puzzle. Aqui um puzzle. Tá. Tem que completar esse. Ai. Urso. 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 Quase que eu morro pro urso. Meu Deus. Urso. Caraca. Me ajuda. Meu Deus do céu. Um urso. Tava atrás de mim. Que susto. Ai. Um urso ali. Ai. 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 Não. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Não. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Sai urso. Sai urso. Sai urso. Cadê o urso? Não dá pra ver o urso. Eu não quero ver ele. Meu Deus. Que susto que eu tomei. Durso. Susto do urso. Aqui. É um puzzle. 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 Tá. Puzzle. Qual é o puzzle? Não entendi o puzzle. Hum. Vou chutando. Vai lá. Vermelho. Vermelho. Bronco. Laranja. Ah. Aqui. Muda aqui. Verde. O que que é? Será que é a receita de um hambúrguer? Não sei. Cadê o urso? Qual será que é o puzzle? O que é? É. Tã, 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 muda tudo, muda tudo. Tem que deixar tudo roxo. É isso? Deixa eu colocar roxo aqui. Não dá. Não dá pra mudar. Concluímos. Ah, já concluímos o puzzle. Meu Deus. Ele não me enviou. Ufa. Vai. O tempo tá acabando. Vai. Outro puzzle. Outro puzzle. Calma. O urso ali. Ele consegue me ver? Não sei. Cadê o urso? Tá ali. Já. Não. Tem um puzzle lá naquele buraco que eu vi. Só que eu não sei cadê o buraco. Deve tá por aqui. Aqui. Ele que tá correndo do urso. Não. Não tá, não. Ali o urso. Só falta o puzzle do buraco, né? Vai no buraco. Já. Já foi. Não. Já foi. Só tem um. Por favor. Alguém faz. Alguém faz um puzzle. Que puzzle? Qual é o puzzle? Qual é o puzzle? Não tem nenhum puzzle. Aqui. 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 Aonde? Aonde? Aqui. Ali. Aonde? Aqui. A TV? Não sei. Aonde? Aqui. Perdeu. Perdeu? Perdeu. Meu Deus. Emblema. Pedro Let's Play Shiba Now. Inventário. Meu, mas que tenso. Meu Deus. Muito tenso. Olha, tem uns... Um negócio aqui, ó. Vou e um Roblox. Monster, Mesh Potion. É um monstro. Tem uma pistola. Bang Gun. É 80. Eu não sei quanto que eu tenho. Tem quanto dinheiro? Onde que aparece o dinheiro? Bem. Boa. 15. E aí, consegui. Inventário. Seu céu de... Tudo ficou preto. É. Mas não finalizar mais... Meu Deus. Que tenso. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo like. E tchau. E um salve pro... Quem? Cadê ele? Cadê? 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 Cadê ele? Cadê ele? Aparece. Cadê ele? É você? Não. Cadê ele? Cadê o da camiseta de clíper? Não. Cadê ele? Eu quero dar salve. Ele fugiu de mim. É. Eu não sei o que é. Mais um salve pro cara de camiseta de clíper. Então. Caminha, deixa eu cuidar aqui. Tá tudo ok. Olha, tem um puzzle ali. Que já vão resolver. Então, chega de enrolação. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo like. E tchau. Rapidão. Flash. Flash. Rapidão. Ainda tá vivo, né? Flash. Tá bio. Tá bio. Mackalá.